Ei, que malandragem é essa que você tanto bate no peito e diz seguir, mas que na primeira oportunidade puxa o outro e passa por cima sem dó? Não venha me dizer que foi isso que te ensinei, porque não foi e nunca será. Você acha que para ser um malandro e malandra de respeito, em vida e depois dela fizemos algo parecido? Se dizer que sim, reveja seus conceitos e convicções. E aonde está aprendendo isso? Se dizer que não, por que está sendo contraditório? Já que o seu dia a dia é trapacear, julgar e humilhar. Venha cá, deixa eu te falar. Uma boa malandragem começa na caridade, na boa intenção e na educação. Ser malandro ou malandra é saber se portar e dosar tudo o que se faz na vida, para não se tornar demais. É dar sem a intenção de receber. É realmente ter empatia e usar o jogo da vida para chegar no topo, sem precisar ofender ou prejudicar ninguém. Então, para de gritar meu nome ao vento, bater no peito e dizer, meu malandro não me deixa só. Você vai ver o que ele vai fazer contigo, pois não sou seu fantoche e muito menos palhaço do seu circo. Arque com as suas ações. E quando entender quem sou eu, podemos conversar. Da banda da malandragem. E quando entender quem sou eu, primeiro, eu vou te falar. E quando entender quem sou eu, Eu vou te falar.